Minha campareira, você é rádio, eu morro para muitos testados, em direção à porta. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor, me trai. É só pra ter que eu, tua vida ao Senhor.